Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, fundadora da ONG Amigos de São Francisco. Estou aqui para contar um caso muito bacana de sucesso que a gente teve ao longo desses dois anos de parceria, que foi com o Rafael da Dog Lion. A gente tinha muita necessidade de ter um intermediário entre a conversa dos animais, dos cachorros na sua maioria, com os seus novos donos, que muitas vezes, por ingenuidade, insegurança, inexperiência, não sabiam exatamente fazer essa conversa acontecer de uma maneira harmoniosa, que resultava, às vezes, em devoluções, adoções que não estavam muito bem sucedidas. E era muito triste para a gente ver que, por uma falta, às vezes, de alguém para intermediar esse diálogo, a adoção não ia dar certo. Quando o Rafa chegou, ele chegou doando o trabalho dele para nós e para os nossos adotantes, que a gente recebeu isso com um coração muito aberto e com muita gratidão, porque realmente a gente estava precisando desse profissional. E eu tenho que dizer que, de lá para cá, em dois anos, a taxa de sucesso, ou seja, de adoções que, ao contratar o Rafa, foram bem sucedidas e resultaram em relações harmoniosas e muito felizes com esses animais, a taxa é acima de 90%. Então, assim, foi uma ajuda incrível. Eu não sei se ele tem a dimensão do quanto isso significa para nós, que são adoções que a gente faz todo o trabalho mais difícil, né? Que é resgatar, cuidar, tratar, tirar esse animal de situações de maus tratos e abandono, que são super tristes, mas o grande, para nós, o grande final feliz é quando elas estão num lar, né? Eu não considero que quando eles estão na ONG já acabou a nossa missão com eles. Pelo contrário, o mais difícil ainda está por vir, que é achar um lar adequado para esses animais, onde eles sejam felizes e onde, acima de tudo, os donos sejam felizes, os outros animais da casa sejam felizes. E essa ajuda foi providencial. Eu tenho muito orgulho, muita alegria dessa parceria. Quero que ela renda muitos frutos ainda por muito tempo, porque se depender de nós, né, queremos continuar doando muitos animais e com a ajuda do Rafa, sempre que possível, ter esses finais felizes ainda mais consolidados e mais permanentes, porque essa é a ideia, né, que os finais sejam felizes para sempre. E o Rafa ajudou muito nisso. Tenho muita gratidão por essa parceria. E além do que, ele ainda doou uma parte do lucro dele para nós. Então, beijo, Rafa, você iluminado. Fico muito feliz pela sua ajuda e que você tenha muito sucesso na sua trajetória sempre. Tá bom? Um beijo em nome de todos os nossos animais, que tem você como parceiro, que visita a ONG de vez em quando, conhecendo eles e ajudando a gente no temperamento e mapeando qual é o perfil de dono ideal para esses animais. E também em nome de todos os felizardos que já estão nas suas casas e graças à sua ajuda puderam aí ter uma convivência mais harmoniosa e mais tranquila. Tá bom? Obrigada.